A população brasileira está preocupada com o que está acontecendo com o nosso país e tem uma música aqui, Sérgio Tavares, no Brasil, que diz o seguinte Paz sem voz não é paz, é medo E ontem, domingo, Copacabana, mais uma vez, brasileiros mostrando que não tem medo Não tem medo porque tem a consciência de que algo precisa ser feito antes que seja tarde demais E essa perseguição que está acontecendo com as pessoas que pensam diferente do atual governo não é de agora Se nós puxarmos um histórico, Sr. Sérgio, desde 2020, pelo menos, já há uma articulação de alguns poucos no estabelecimento brasileiro para boicotar o governo Bolsonaro, para promover perseguições invadir as atribuições do Poder Executivo por intermédio de decisões judiciais unilaterais completamente arbitrárias, fora da Constituição E lembrando que hoje, 22 de abril, é um dia após o dia de Tiradentes Tiradentes, que é um feriado nacional aqui no Brasil também, que é o símbolo da liberdade E esse momento histórico que o Brasil passa, é sempre bom fazer a ressalva, Sérgio Geraldo que eu tenho certeza que eu posso falar por muitos senadores é uma defesa da Instituição Supremo Tribunal Federal que a todo momento é puxado para dentro de um problema, de um buraco negro por causa da postura de um ministro uma pessoa promovendo essa destruição da democracia aqui no Brasil e falsamente com fake news dizendo que está defendendo a democracia e defendendo de quem? De que? Em quatro anos de governo Bolsonaro quando a democracia esteve ameaçada? Nunca! Não tem um ato do presidente Bolsonaro de ameaça à democracia praticamente todas as vezes, Sr. Sérgio ele se posicionava publicamente para se defender de alguma acusação para se manifestar de alguma perseguição de alguma injustiça que ele se sentia e precisava externar o povo brasileiro e não à toa mesmo após um ano e meio praticamente o término do seu governo a sua aceitação continua muito grande o povo brasileiro continua sensibilizado com ele porque percebe e acontece no Brasil como acredito que aconteça em Portugal quando alguém é vítima de uma perseguição implacável injusta o povo se solidariza com essa pessoa com essa vítima e é o que está acontecendo com Jair Bolsonaro e nós aqui no Senado eu quero reafirmar isso aqui que já falei numa outra oportunidade mas faço questão de repetir Sr. Sérgio os 81 senadores sabem que existem fundamentos e razões para fazer impítima de ministro do Supremo todos sabem quem tomou a decisão de retê-lo para essa todos sabem que existem fundamentos e motivos para fazer impítima de ministro do Supremo enquanto o próprio Supremo não se autocontrolar essa instabilidade política no Brasil não vai acabar e num futuro muito próximo caso isso não aconteça é inevitável que haja impítima de ministro o próprio Alexandre de Moraes está trazendo esse tema para a mesa de bar da população brasileira lá em 2026 senador Petecão quando nós estivermos em campanha presidencial o assunto vai acabar deixando de ser insegurança problema em hospitais problema em transporte público para ser impítima de ministro do Supremo vai precisar chegar nesse ponto para que eles próprios se autocontrolem façam uma auto-reflexão com humildade eu fico pensando assim será que eles não tem um amigo um parente alguém próximo vai chegar e dar um toque já deu foi longe demais e o seu caso aqui quando estava fazendo a imigração de Portugal para o Brasil é mais um exemplo das atrocidades e como uma parte da Polícia Federal ficou aparelhada trabalha para atender a vontade de um ministro do Supremo e o que esse Twitter Files nos revelou é só comprovação do que a gente já sabia mas agora comprova senador Petecão porque está mais do que provado que o Alexandre de Moraes já durante a campanha enquanto presidente do TSE ele contratou pessoas para monitorarem qualquer palavra em rede social para que provocasse o ministro Alexandre de Moraes para sozinho tomar as medidas de censura de perseguição de bloqueio de contas de suspensão de financiamento das pessoas que ganhavam o pão por intermédio da rede social do Twitter, do Youtube, do Instagram seja lá o que for isso não tem amparo em lugar nenhum em nenhuma constituição que esse Brasil já teve nem no regime militar senador Mourão acontecia atrocidades como essas só para você ter uma ideia a Rede Globo de televisão foi fundada em 1964 em pleno regime militar óbvio que havia um contexto de guerra fria no mundo o Brasil tinha se alinhado a um lado e medidas foram tomadas com base naquela realidade daquele momento só que hoje em tese em situação de normalidade muito pior acontece um ministro ignora o Ministério Público toma decisões sem ouvir aquele que é o titular da ação penal no Brasil o ministro escolhe quem são os policiais federais que vão investigar alguém escolhe quem vai ser investigado e muitas vezes em tese quando o próprio ministro é uma suposta vítima dessas agressões e toma decisão sozinho e fica por isso mesmo hoje nós podemos garantir que não há equilíbrio e harmonia entre os poderes não há negar isso é negar o óbvio e não tem narrativa que tentem emplacar na grande mídia que convença o povo do contrário e como não convence qual a alternativa deles? vamos censurar vamos regulamentar as redes sociais para eles voltarem a ter o que? o monopólio da informação para tentar manipular o povo só que isso é impossível hoje em dia isso é impossível porque o brasileiro é feliz com rede social é feliz com internet foi por intermédio da internet que surgiu o presidente Bolsonaro contra a vontade do poder constituído aqui na cúpula em Brasília então como eles não conseguem convencer mais ninguém não conseguem manipular mais ninguém querem manipular o instrumento quando hoje na própria legislação já existem todos os mecanismos possíveis para se evitar uma injúria uma calúnia na internet está na pauta de amanhã senadores quem é? da comissão de constituição e justiça a gente tem que debater isso um projeto do senador Renan Calheiros querendo criar o tipo penal de violência política e o que que é violência política? depende depende de quem vai julgar depende de quem um julgador vai escolher para investigar essa pessoa está completamente deturpada a democracia no Brasil e eu fico muito honrado e grato ao senhor, senhor Sérgio porque um cidadão português que vem aqui conhece a realidade brasileira tem a coragem de denunciar como o senhor está denunciando